A gente tem os advogados e amigos dele, o Bata, que é uma solução na lei, tem encontrado o meu amigo, tem que atender aos amigos e, sem te dar o exemplo, o Bruno Leão Silveira. Informação do que eu estava virando por ano junto aos assessores dele à época, mas chegou a comentar isso aqui no Estudio I. Então, muito interessante, porque a gente tem que situar o que ele está dizendo na época, o que não aconteceu hoje. Ele estava desentregado, ele disse que a gente estava atrapalhando, que nem o... Então, muito interessante, porque ele estava atrapalhando, que nem o que ele estava